E fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui Tem até cutscene O que você vai ter que fazer é vir nesse canal aqui do youtube E achar um ataque aqui que você queira usar Você tem que vir nesse canal e procurar um ataque que você queira usar No caso aqui eu vou querer usar o do gojo Então deixa eu ver se é bonito primeiramente Agora eu vou na descrição do vídeo E eu vou copiar essa parte aqui da descrição Esse require, esse número E eu vou copiar Até antes do war Você tem que copiar esse require antes do war Agora você copia No Studio Lite A primeira coisa de todas que você vai fazer É vir no server script service E transformar o seu jogo em R6 Para transformar teu jogo em R6 é bem simples Você vai no server script service Cria um script E procura R6 script Daí no server script server você vai criar outro script E tu vai nesse player character added Daí você selecione isso aqui que eu selecionei Depois de você ter apagado Você cola Mas não tá pronto ainda Você tem que escrever isso aqui agora Você apaga esse user que tá entre aspas E escreve player Se você for usar play Você vai ver que os ataques não vai funcionar Isso porque você tem que publicar Para os ataques funcionarem Vai dar essa mensagem de eu Agora ao entrar tu já vai estar com os ataques na sua mochila Você vai ver que os ataques não vai funcionar